Fala aí galerinha do YouTube, tô com mais uma gravação de um vlog Agora com uma câmera nova, né, porque tava consertado, como eu tinha dito Eu tô com uma Nikon S400, deixa eu ver aqui o nome Um zoom muito bom aqui, ó, que dá, não sei se deu zoom e voltou pra lugar certo É, deixa eu gravar aqui com o meu celular Olha só, é uma câmera Nikon Deixa eu virar aqui Vai, foca, 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 foca S4100, não vai focar Então essa câmera é muito boa, agora eu tô pelo celular porque eu acabei de gravar Então ela é muito boa, olha só Ela é uma câmera excelente, pra quem quer começar YouTube Eu recomendo ela, olha só A qualidade dela é perfeita, o zoom dela é perfeito Então é isso aí, recomendo muito ela Mais ou menos a GoPro Então muito obrigado, dei aquele likezinho Então passei aqui só pra mostrar um pouquinho O áudio dela não é muito bom Mas dá pra fazer uma gravação de alta qualidade E uma edição perfeitinha, né A partir da semana que vem eu vou começar a gravar gameplay de LoL, Warface Vou começar a gravar, todo mundo tá pedindo no Skype Gameplays e eu vou tá começando a gravar, né Então por favor se inscreve aí embaixo aí, ó Pra mim começar a gravar, né E é isso aí, valeu Curse, comenta, compartilha Então é mais, valeu